Vem aprender essa make pavão para o carnaval. Oi gente, eu sou a Pri e para esse carnaval eu resolvi fazer essa make linda de pavão. Mas antes de ensinar para vocês, não esquece de se inscrever no canal. Eu já estou com a pele pronta e eu vou começar aplicando o glitter líquido Azul X. Ó, aplica nas pálpebras e espalha com o dedo. Agora com o pincel pigmento, eu vou aplicar o glitter Doura Liter no canto externo do olho. Ó, aplica bem no cantinho do olho, tá vendo? Cai um pouco no rosto? Não tem problema. É carnaval mesmo. Quanto mais glitter, melhor. Com o pincel desfumador, eu vou suavizar a transição de fora para dentro, ó. Bem suave. Com o mesmo pincel desfumador, vou aplicar o glitter Branco Liter nas têmporas. Agora vou aplicar o lápis Zuzulino, rente aos cílios superiores. Depois de aplicar, é só esfumar com o pincel marcador. O próximo passo é usar o lápis Verdezulex na linha d'água e rente aos cílios inferiores. Antes de secar, tem que dar uma esfumadinha. Que pavona. Agora vou dar um efeito pena de pavão usando os mesmos lápis. Como é carnaval, é legal você escolher uma máscara resistente à água. Eu escolhi essa daqui, que é a Escândalo. E para finalizar, eu vou usar o batom do beijo Rosé. Esse batom é excelente, porque ele não sai. Pode beijar à vontade. Agora vou passar o lado do verniz, que é ele que vai fixar o batom nos lábios. E se você quiser outras dicas, é só ir numa loja e conversar com os especialistas em maquiagem. Eu vou passar a vontade. E se você quiser ela.